Música A lei que garante o passe livre para estudantes foi sancionada pelo governador Tarso Genro nesta quarta-feira no Palácio Piratini Uma vitória concreta do movimento para as pessoas que participaram da luta dizerem valeu a pena, houve um avanço e é isso que é importante em momentos como esse O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a implementar o benefício que surgiu das ruas, dos movimentos estudantis e foi construído através do diálogo entre governo e representações dos estudantes Nós conseguimos ir através de um diálogo colaborativo, democrático, ampliar a proposta e conquistamos essa grande vitória Um grupo de trabalho terá um mês para regulamentar a lei do passe livre A nossa ideia é a partir da semana que vem já chamar esse grupo de trabalho para começar a definir os critérios e a organização desta operação no estado do Rio Grande do Sul O estado vai destinar 16 milhões de reais para garantir a gratuidade do transporte aos estudantes Sendo 8 milhões para o passe livre e 8 milhões para os convênios com os municípios O príncipe está atentiando a gratuidade dofort 450º10 Impr Fire